Quando recebemos os pacientes, a gente recebe cheio de dúvidas, cheio de incertezas, mas o principal sintoma que a gente tem é de fragilidade perante o vírus. Mas, exaustivamente, nesses 415 dias, a gente tem combatido na linha de frente, todos os dias, incansáveis, tanto para poder dar melhor assistência, quanto também para a gente poder ter todas as informações. O que é mais difícil? Tudo é difícil. O ato da gente, todos os dias, sairmos de casa, às vezes cheio de dores, às vezes nem dormimos porque a gente trabalha com a informação e a informação é precisa, ela tem que chegar a tempo hábil até a nível federal. Então, tudo o que nós fazemos aqui é sempre pensando em duas vertentes, dar a melhor assistência no sentido de ter esse cliente satisfeito com todas as suas dúvidas retiradas e sua assistência sempre de pronto e também essa informação chegar em tempo hábil para os governadores e também a nível federal, porque nós batemos diariamente isso a nível federal. São dores, são insônia, às vezes nós nos perdemos em acordar de madrugada, em saber como iremos resolver as coisas. O nosso telefone, ele é o tempo todo acordado, a gente não dorme mais, a gente não tem mais família, a gente quando sai de casa e vem para trabalhar durante a semana, a gente tem um código, tipo, só ligue se for necessário, só ligue se for urgência, porque nós aqui somos dedicação 24 horas por dia, porque trabalhamos com vidas e temos que dar conta dessas vidas e chegar a informação precisa nas redes estaduais e federais. Então, nós não temos mais nem cansaço físico, a gente já trabalha na exaustão mesmo. O governo hoje, muito preocupado com a situação que estamos vivenciando, é uma situação que ninguém nunca pensou que nós poderíamos chegar a acontecer no mundo inteiro e assim, o governo muito preocupado, ele não está medindo esforços para ajudar no combate ao Covid e aqui a unidade está sempre recebendo os pacientes, está à disposição aos 14 municípios, nós estamos preparados, temos uma equipe multidisciplinar e hoje, a mensagem que eu deixo para a população de Itapeturu é que tem que ter conscientização e responsabilidade diante dessa situação que estamos vivendo. Mantendo o distanciamento social, o uso de máscara, o uso de álcool em gel, as pessoas têm que se conscientizar que essa doença é muito grave, muitas famílias já perderam seus entes queridos e a gente tem sempre que se colocar em um lugar e no outro, gente. Então, assim, sigam os protocolos do Ministério da Saúde e também eu quero que todos se conscientizem que tem que vacinar, eles têm que ser vacinados, as pessoas têm que entender a importância da vacinação para a gente poder conter esse vírus que está acabando com todos que estão passando por essa situação tão difícil. e nós aqui na unidade estamos aqui para acolher todos os pacientes que adentraram.